O último domingo da primavera antecipou hoje o que vai ser o verão no Rio. Todas as praias estavam cheias, principalmente as que vão estar na onda nos próximos meses. Veja só. Aqui no Rio, sempre que começa um novo verão, cada pedaço de praia é definido segundo seus frequentadores. Esta é a Praia do Pepino, em São Conrado, considerada a praia da saúde por ser a preferida dos voadores de asa delta. Aqui, a moda é o voo livre, as motos e a alimentação natural, principalmente as frutas. O frescobol, mesmo proibido, é uma das principais atrações do pepino. Apesar de praia da saúde, o pepino é a praia que tem mais cachorros no Rio. Todos os domingos o movimento é grande, na água, na areia e até em volta desta baiana autêntica que consegue vender seus acarajés bem ao lado da barraca de comidas naturais do campeão mundial de voo livre, PP. Mas nesse verão, a praia quente do Rio é esse trecho aqui, de menos de 50 metros entre o Posto 9 e a rua Vinícius de Moraes, ex-Montenegro, em Ipanema. É aqui que tudo acontece. Até modismos, como o lançamento do verão 82, como o verão do romantismo. Até agora, ninguém descobriu porque, para Ipanema, o verão 82 será o verão do romantismo. Mas na praia, o clima já é este. Você acredita que o verão 82 vai ser o mesmo o verão do homem e da mulher, ou melhor, o verão romântico? Parece, né? Estou vendo muito homem com mulher por aí. Aliás, eu acho que o romantismo é a proposta do futuro. Tudo isso aqui é romântico. O Posto 9 reúne artistas intelectuais e gente como este rapaz de cabelo comprido, a moça de camiseta e este homem de chapéu de sambista. E num domingo como hoje, é possível até se assistir a um verdadeiro show de capoeira. Música Música